Hoje teve operação conjunta em Uberlândia, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e o PROCON participaram de um trabalho que tinha como alvo a apreensão de materiais explosivos. A Carolina Barros está ao vivo acompanhando o resultado dessa operação que se estendeu aí durante toda esta quinta-feira com excelentes resultados garantindo a segurança do consumidor e o sossego da população, né Carol? Boa noite pra você. Oi Luciana, muito bem colocada. Exatamente isso. Boa noite pra você e pra todos que nos acompanham também. Um dos principais objetivos, né? Garantir a segurança e também a paz da sociedade. Foi lançada recentemente a lei municipal aprovada na Câmara que proíbe a soltura de fogos com estampido. A partir daí foram feitas vários mapeamentos aqui na cidade de Uberlândia a respeito das lojas, dos empreendimentos que comercializam esse tipo de material. E aí, claro, segundo a Polícia Civil, segundo os órgãos envolvidos, como o PROCON, por exemplo, que é de defesa do consumidor, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e também o Corpo de Bombeiros, houve algumas irregularidades apresentadas, algumas irregularidades levantadas e, claro, todos esses órgãos trabalhando juntos para garantir a segurança da população, de quem vende também, dos moradores próximos a esses estabelecimentos, é que foi lançada a Operação Rojão 1. E por que Rojão 1? Podem vir mais operações por aí nesse sentido. Quem fala conosco a respeito, primeiramente, é o delegado-chefe da Polícia Civil, doutor Marcos Tadeu de Brito. Boa noite, seja muito bem-vindo. Exatamente isso, né, doutor Marcos? É para garantir a segurança da população e, claro, pode ser que venham mais operações, mais fases dessa operação. Com toda certeza. A primeira operação que nós fizemos aqui, nesse sentido, e, claro, com os elementos que nós conseguimos angariar durante as diligências hoje, nada óbsta que venhamos a pesquisar e possamos diligenciar em novos estabelecimentos para coibir esse comércio ilegal, clandestino e irregular de explosivos, fogos de artifícios e pirotécnicos. A grande questão é, nós estamos trabalhando com algo que é um ilícito administrativo, daí a importância do PROCON estar junto conosco, diga-se de passagem, foi uma iniciativa do PROCON, esta mega operação que realizamos hoje, PROCON, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e a Prefeitura Municipal de Uberlândia. O foco principal foi o quê? Verificarmos, estabelecimento por estabelecimento, a prática do crime tipificado no artigo 235 do Código Penal, que é um crime contra incolumidade pública, cuja pena vai de seis meses a dois anos, por parte dessas pessoas que comercializavam de forma ilegal esse tipo de produto, extremamente perigoso, uma fagulha, uma centelha, poderia muito bem causar um acidente com consequências imprevisíveis. Então, nós fizemos esse mutirão hoje de manhã, foram oito locais vistoriados simultaneamente. No final, nós com toda a apreensão, essa carga gigantesca de explosivos, explosivos, que nós arrecadamos, fizemos um pedido à Polícia Federal, o Esquadrão Antibombas, procedeu então à destruição de todo este material, que estava guardado de forma extremamente perigosa, não só àquelas pessoas que trabalhavam naquele local, mas também à toda a vizinhança. Agora, essas pessoas que fazem esse tipo de comercialização, elas estão sujeitas a penalidades por isso? Quais seriam essas penalidades? Sobre o aspecto criminal, que é do âmbito da Polícia Civil, elas irão responder pelo artigo 253 do Código Penal, cuja pena vai de seis meses a dois anos. Além da responsabilidade criminal, temos também a responsabilização administrativa, seja junto à Prefeitura Municipal, seja junto ao Corpo de Bombeiros. Algum desses empreendimentos precisou ser interditado ou teve alguma penalização nesse sentido? Interditado não, mas irão responder administrativamente também pelos ilícitos que nós encontramos hoje. E pode ser, então, que a população também venha a denunciar casos que tanto a Polícia Civil quanto o PROCON consigam fiscalizar também de uma forma tão efetiva quanto essa operação? O principal interesse de quem quer? Da nossa comunidade, da nossa sociedade. A imprensa, a polícia, os órgãos de segurança, nós trabalhamos com a mesma matéria-prima, qual seja informações. E, diga-se de passagem, nós estamos vindo de uma sequência de operações muito bem sucedidas. Sucedidas por qual motivo? Porque a população está confiando cada vez mais nas suas forças de segurança. E, trazendo essas informações, nós estamos, então, conseguindo fazer com que os índices de criminalidade aqui da nossa região continuem numa trajetória, numa curva o quê? Descendente. O principal ator, quem que é? A própria sociedade. Essas pessoas, hoje, elas não foram presas, né? Qual é a situação delas? Nenhuma delas foi presa por qual motivo? De acordo com a Lei nº 9.099, de 1995, que criou-se o Juizado Especial Criminal, crimes cuja pena máxima seja de até dois anos, não há o que se falar em prisão, mas sim na elaboração do TCO. O que é o TCO? O termo circunstanciado de ocorrência que é encaminhado ao Juizado Especial Criminal. Essas pessoas terão uma audiência com o juiz e o juiz, então, tomará as medidas cabíveis caso a caso.